Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá quem nos acompanha pela TVA. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela TVA em Sinal Aberto na Grande Florianópolis e também em Blumenau ou ainda no canal da Assembleia no YouTube. E reforçando que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do Conecta falando de uma reunião realizada na manhã dessa terça-feira, uma reunião conjunta realizada pelas Comissões de Constituição e Justiça. Finanças e Tributação e também Educação, Cultura e Desporto, que teve a aprovação de um projeto encaminhado pelo Governo do Estado que trata do ICMS Educacional. O ICMS, né Marcelo, é um recurso que é repassado para os municípios pelo Governo do Estado, levando em conta principalmente a movimentação financeira de cada município. Uma parcela é distribuída igualmente entre todos eles e agora também temos a parte levando em conta os indicadores da educação. Isso, Deluana. Vamos fazer um rápido retrospecto para situar quem está acompanhando o nosso programa. Em 2020, agosto de 2020, o Congresso Nacional aprovou uma emenda que transformou em permanente o Fundeb, que é o fundo de dinheiro que é destinado para a educação básica. Para a educação. No ano passado, o Governo do Estado mandou para a Assembleia uma proposta de emenda à Constituição para adaptar a nossa Constituição, a catarinense, a essa mudança que foi feita na Constituição Federal pelo Congresso Nacional. Semana passada, os deputados aprovaram essa PEC. Ou seja, houve uma mudança na repartição do ICMS, de tal forma que possibilitará que os municípios recebam mais repasse de ICMS com base em indicadores educacionais. Só que, para isso ser colocado em prática, o Governo mandou um projeto de lei que chegou na quinta-feira e hoje foi analisado nessa reunião conjunta por três comissões, como disse a Deluana. Basicamente, o projeto estabelece o seguinte, 75% do ICMS continua a ser distribuído com base na movimentação econômica dos municípios. 25% vão ser com base em outros critérios, sendo que 10% desses vão ser com base em indicadores educacionais. Porém, até 2028, essa porcentagem de 10 vai passar para 15, de forma escalonada. E a porcentagem de 75 vai cair para 70. Isso só foi possível graças à promulgação de uma PEC aprovada semana passada pela Assembleia Legislativa, que nós falamos aqui no Programa Conecta. A gente conversou durante essa reunião, estiveram presentes os representantes de alguns órgãos que participaram da elaboração desse ICMS educacional. E a nossa emissora conversou com alguns deles, o Gerson dos Santos Sica, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, e também o juiz João Luiz de Carvalho Bottega, promotor de justiça do Ministério Público aqui de Santa Catarina. Acompanhe agora as falas deles. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. Este projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina, e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, os municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram então sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Lembrando então que como esse projeto já foi aprovado nas comissões na manhã de hoje, ele pode seguir então para a votação em plenário, que pode acontecer já na tarde de hoje. Marcelo. Deixa eu só complementar uma informação de Luana, por que que essa pressa, né, o projeto chegou quinta e talvez seja votado hoje? Acontece que a emenda constitucional aprovada lá no Congresso estabeleceu que os Estados tinham até dois anos depois da promulgação da emenda federal para aprovar em lei estadual, regulamentando a destinação desse ICMS educacional. Essa emenda foi promulgada em 26 de agosto de 2020, ou seja, o projeto aqui na Assembleia tem que ser aprovado o mais rápido possível para que o governo o sancione e ele entre em vigor até sexta-feira que vem, que é 26 de agosto. Então a gente continua acompanhando para ver se essa votação ocorre na tarde de hoje, daí a gente tem também matéria completa na agência de notícias do parlamento, www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje a gente teve também reunião da Comissão de Constituição e Justiça quando os deputados aprovaram uma medida provisória de autoria do governo do Estado que amplia a quantidade de empresas que podem ter acesso às linhas de crédito do programa Recomeça SC, que é voltado para desastres naturais. Marcelo, antes o município precisava estar em estado de calamidade e agora pode ser só de emergência isso, né? Isso, ampliou o rol, a possibilidade de municípios acessarem esses recursos. Quando a gente fala município, não é necessariamente a prefeitura, mas, por exemplo, um estabelecimento empresarial, um galpão de uma indústria cujo foi destruído por um vendaval ou por uma inundação, o proprietário pode recorrer a essa linha de crédito do programa Recomeça SC, que foi instituído no final de 2021, depois que um temporal atingiu, uma tempestade atingiu ao Alto Vale de Itajaí, especificamente o presidente Getúlio. Basicamente, o governo oferece juros subsidiados e o Badesc é quem administra, vamos dizer assim, essa linha de crédito. As empresas, os empresários, no caso, podem até o Badesc. Nesse caso, existem prazos específicos, está tudo detalhado pelo próprio programa Recomeça SC, mas o importante é que, como você disse, não só municípios em situação de calamidade, situação de emergência, e nós tivemos muitos casos recentes disso, de municípios que foram atingidos por chuvas, enfim, e decretaram situação de emergência, os empresários dessas cidades poderão tentar acessar os recursos desse dinheiro. Então, esse projeto aprovado, então, na Comissão de Constituição e Justiça, agora segue para a análise de outras comissões. E hoje pela manhã também tivemos reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a gente teve a aprovação de alguns projetos voltados para pessoas com deficiência, Marcelo? São duas propostas que ampliam o rol de pessoas que seriam enquadradas como, tendo direito à legislação específica voltada às pessoas com deficiência em Santa Catarina. Ampliaria o rol de direitos dessas pessoas. Um dos projetos estabelece que as pessoas que têm fissura lábio-palatina e ou anomalia crânio-facial teriam acesso aos mesmos direitos que as pessoas com deficiência já têm aqui em Santa Catarina. E o outro projeto estabelece que isso também seria estendido às pessoas com mielo-meringocele, ou seja, essas três situações passariam a ser atendidas pela legislação voltada para as pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma legislação consolidada com relação a benefícios, a direitos, enfim, a várias questões que essas pessoas teriam direito. O projeto passou pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e com isso ele já pode ir para plenário, já está pronto para ser votado em plenário. Pronto para ser votado em plenário. Então depois é aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente lembrando sempre que todas essas informações estão nas nossas redes sociais, estão também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Também tem reportagem no YouTube da Assembleia Legislativa, Assembleia SC, e como eu falei antes, nas nossas redes sociais. E agora a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que vai falar sobre o que está acontecendo aqui nas redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Olá, Delu. Oi, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham em casa. Então, os nossos destaques das redes, eles vão para uma série de materiais educativos que a gente tem feito, né, e esse em questão fala muito sobre as leis de iniciativa popular. Então, se você não sabe ainda, você também pode propor uma lei. Então, são as leis aí de iniciativa popular. E nesse vídeo, que eu inclusive apresento, eu explico a você como propor uma lei de iniciativa popular. Quais as porcentagens que precisa, qual o número de, no termo do abaixo-assinado, tudo é explicado nesse vídeo. Então, se você quiser saber um pouco mais, é só nos seguir nas redes sociais. Arroba Assembleia SC. Muito obrigada, Lucas. Lucas, conversando então com a gente sobre os projetos de iniciativa popular que podem ser apresentados pela população. Inclusive, hoje, na Assembleia Legislativa, a gente tem muitos visitantes que trouxeram exatamente um projeto de iniciativa popular que, nesse caso, fala de uma cobrança realizada sobre a aposentadoria deles. É isso, né, Marcelo? No ano passado, Deluana, a Assembleia aprovou a reforma da Previdência, que foi encaminhada pelo governo do Estado aqui para a Assembleia. E, entre os vários pontos aprovados nessa reforma, um dos mais polêmicos foi a tributação em 14... tributação não, não é tributo, mas, no caso, a cobrança da alíquota de 14% sobre o salário dos aposentados pelo Serviço Público de Santa Catarina. A gente acompanha imagens ao vivo agora da movimentação aqui no hall da Assembleia de pessoas que vieram, principalmente aposentados, acompanhar a apresentação desse projeto de lei de iniciativa popular. O objetivo é revogar esse projeto, o objetivo dele é revogar essa cobrança que é feita atualmente. Muitos aposentados se queixam que perderam praticamente 14% do salário antes da reforma, eles não pagavam, passaram a pagar depois da aprovação da reforma. E, realmente, é algo que mobilizou muito entidades sindicais e também entidades ligadas aos aposentados e, daqui a pouquinho, acontece a apresentação desse projeto de lei de iniciativa popular aqui na Assembleia. E, depois, esse projeto segue tramitando aqui no Parlamento, né, Marcelo? Vai ter um trâmite normal, como todo projeto, passará pelas comissões, enfim, e aí é toda uma questão de costura entre os deputados para saber qual vai ser o destino dele. Exatamente. Então, a gente acompanhou aí o pessoal que vai acompanhar essa tramitação, esse projeto de iniciativa popular que está sendo apresentado hoje aqui na Assembleia Legislativa. Voltando para as reuniões realizadas hoje pela manhã aqui no Parlamento, a gente também teve uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação quando foi aprovada a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista com sintomas graves, nível 3, no rol das pessoas, da lista de beneficiários de pensão especial, Marcelo. Isso, essa é uma pensão, é uma lei de 2017 que regulamenta essa pensão que o Estado paga para pessoas em algumas situações específicas. Nós temos aí casos severos de deficiência intelectual, pessoas nessa situação recebem esse benefício que equivale a um salário mínimo e também outras situações com pessoas que têm hanseníase. Esse projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Finanças, como disse a Deluana, amplia para as pessoas que têm autismo de nível 3, que é um dos mais elevados, a possibilidade do recebimento dessa pensão que é paga pelo governo do Estado. Tem algumas condições aí para poder receber. Por exemplo, a pessoa não pode receber o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, esse pago pelo governo federal, para poder ter direito a esse benefício. A gente segue acompanhando, então, a tramitação desse projeto e também na manhã de hoje a gente teve uma reunião da Comissão de Trabalho e... Trabalho? Trabalho? Administração. Administração e Serviço Público, reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público quando foi aprovado um projeto que fala sobre o trabalho realizado pelos apenados no sistema prisional aqui de Santa Catarina? É, diz respeito à ampliação do prazo dos contratos que são celebrados entre uma empresa, a iniciativa privada e o Estado para o fornecimento de trabalho às pessoas que estão no sistema prisional catarinense, nas penitenciárias. A gente já falou sobre vários exemplos disso aqui em Santa Catarina, por exemplo, São Cristóvão do Sul, no Planalto Serrano, nós temos indústrias que funcionam dentro do presídio para que os presos possam trabalhar nela, em troca de um salário e de outras condições. E essa proposta que foi aprovada hoje na Comissão de Trabalho, ela amplia os prazos desses contratos celebrados entre o governo estadual e a iniciativa privada, com o intuito de tornar mais atrativo, porque muitas vezes aquele trâmite para a renovação é muito burocrático e quando consegue renovação o prazo já acabou. Então, neste caso, a proposta é passar para 180 dias o prazo de renovação desses contratos. Isso aprovado então na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E na manhã de hoje a gente também teve reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto quando foi aprovado um projeto que institui a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra Crianças e Adolescentes, Marcelo. Uma proposta que estabelece a criação dessa semana, que seria, digamos assim, colocada em prática entre os dias 8 e 14 de agosto de cada ano e as escolas, não só as públicas como as privadas, nesse período deverão desenvolver atividades, palestras e debates sobre violência institucional. De tal forma, por exemplo, de abordar assuntos como os limites éticos e jurídicos da atividade do professor ou ainda, por exemplo, o direito a um conteúdo politicamente neutro, livre de ideologias. Enfim, algo que vai no sentido desse projeto de lei que, como foi aprovado pela Comissão de Educação, já está pronto para ser votado em plenário. Manhã bem movimentada aqui na Assembleia Legislativa. A gente falou das reuniões realizadas por várias comissões, muitos projetos aprovados e na tarde de hoje a gente tem sessão ordinária aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Algum projeto que a gente possa destacar, Marcelo, que vai entrar na ordem no dia e vai ser votado na tarde de hoje? Deluana, já está confirmado um projeto de lei que faz com que os projetos de reforma, ampliação e construção de escolas antes de serem aprovados, antes de serem colocados em práticas, sejam analisados pela comunidade escolar. Professores, alunos, professores, funcionários, enfim, para saber se aquilo que está sendo proposto realmente atende às necessidades daquela escola. Outros projetos, Deluana, podem entrar no decorrer da ordem no dia porque nós temos esse projeto do ICMS Educacional que nós falamos agora no começo. A expectativa é que ele possa ser votado ainda hoje, até porque a Assembleia, a partir da semana que vem, em função do calendário especial das eleições, suspende a realização das sessões ordinárias. Elas foram antecipadas para o primeiro semestre e haverá essa suspensão. Portanto, hoje, essa semana, deve ter aí algumas votações em função dessa aproximação da suspensão das sessões. Isso, então, na tarde de hoje, durante a sessão ordinária e ainda no dia de hoje, a gente tem uma reunião de um grupo de trabalho para falar sobre segurança alimentar aqui em Santa Catarina, situação da fome que preocupa muita gente no Brasil e também aqui no Estado, Marcelo. Essa reunião vai ser às 5 da tarde aqui na Assembleia Legislativa. É um grupo que foi montado em função dessa frente parlamentar para discutir essa questão da segurança alimentar que está diretamente ligada à fome. Infelizmente, há indicadores apontando que nós tivemos um avanço da fome nos últimos anos no Brasil e retroagimos a índices do começo dos anos 90. Então, esse grupo pretende discutir que ações podem ser trabalhadas aqui em Santa Catarina para enfrentar esse problema. Reforçando, então, que todos os temas que a gente aborda aqui, a gente tem equipe de jornalismo fazendo reportagens, elas podem ser acessadas na agência de notícias do parlamento, no www.alesc.sc.gov.br. A TVA também transmite a programação ao vivo, inclusive a sessão ordinária da tarde de hoje, no canal da TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal no YouTube, o Assembleia SC. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.